Música Olá, você está assistindo Destino Portugal. Hoje, mais um passeio temático, onde irei mostrar, te dar dicas diferentes de estadia, lugares muito fora do comum, para você dormir quando vier visitar Portugal. Para começar, sejam muito bem-vindos à Vila de Loura e Sal. Música 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 E por que estamos em Loura e Sal? Para conhecer este parque de campismo aqui, o Tamanco Tubismo, o nome já dá uma dica do que vem por aí. Existem vários lugares legais para você dormir aqui no Tamanco Tubismo, mas eu quero mostrar em especial um, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Bora lá então conhecer agora o parque de campismo do Tamanco Tubismo. Música E por que o Tamanco Tubismo? Aqui existem vários quartos muito interessantes, mas a cereja do bolo são estes tubos aqui, não sei se inspirados no Super Mario ou não, mas são vários tubos como estes, onde a pessoa dorme e guarda as suas coisinhas. Achei bem interessante, vim aqui filmar, peguei aquele quarto lá de cima, onde está batendo sol. Bora lá então conhecer estes tubos aqui do Tamanco Tubismo. Música Aqui estamos nós, caro gato lindo, a porta aqui é baixinha hein, tem que agachar para abrir. Abre para fora, não bate no chão não. Aqui está, um quarto do tubo. Guarda as coisas aqui embaixo e dorme aí. Música Olha meu povo até que é confortável viu? Ó, cabem duas pessoas aqui de boaça, não é caro, os preços são bem acessíveis. E se você vier com seus amigos, vocês podem pegar os três tubos que ficam juntos. Existem acho que oito tubos aqui, mais ou menos isso. E você pode pegar, ou vocês podem pegar, os três que ficam juntos caso venham em galera, tá bom? Tem muita coisa para se fazer aqui no parque. Tem piscina, tem um mundo de coisas como vocês puderam ver. O tubo é mesmo para dormir e guardar as suas coisinhas. É uma estadia bem diferente do habitual. Música Música E olha que legal esse negócio aqui. Parece um ônibus, sei lá, um carrinho, mas na verdade é uma cozinha comunitária. Quem quiser é só vir aqui fazer a sua comidinha, limpar tudo depois, deixar tudo como estava e está tudo certo. Muito legal. Olha que massa. Portinha ali, tipo faroeste. Aí aqui ó, a pia. Frigo bar, na falta de um, tem dois, três. Ó, pratinho, tigelinho. As panelas para fazer o rango, tudo aqui bonitinho. Ó. Primeira, com a dor. Escorredor, né? Na verdade, fogãozinho, ó. Fogãozinho. Os talheres. E aqui, é para você comer. Ó o banquinho, que da hora. Tu puxa, ele vem para cá, ó. O polvo senta. Aí usou. Puxa de volta. Tá no lugar. Ó, uma outra coisa bem legal aqui do Parque de Campismo, esse daqui é o Mercadinho. É o Mercado Honesto. Não tem ninguém aqui. Tem lá as coisas que você pode comprar. E você deixa lá o dinheirinho correspondente. Aquilo que você pagar, ó. Tá aqui, ó. O Mercado Honesto. O Mercado Honesto. Tá aqui o preço na madeirinha de cada produto. Ó, tem macarrão. Olhinho de tomate. Ovinho. Aqui tu deixa o dinheiro. Tá aí, pessoal. Deixa a moedinha para o dinheiro. Aqui, ó. Tem geléia. Um atumzinho. Ó, dois euro, atum. Aí aqui, tem a cebolinha, tomate. Queijinho. Ó, com a proteçãozinha para não ter mosca. Tá aqui na cada madeirinha. Tem o precinho. A balança. Batata. Ó, com a proteçãozinha. Legenda por Sônia Ruberti